Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lilia trazendo mais uma historinha muito legal, tá bom? Vamos lá? A tia vai começar a contar para vocês, prestem bastante atenção. O casamento matuto da bicharada. Quem escreveu a história foi a Nielia Ribeiro e quem ilustrou foi o Hudson Duarte. Antes de começar a historinha do casamento matuto da bicharada, eu quero perguntar a vocês, que animais são esses aí na capa do livro? Muito bem, são dois sapos. Qual é a cor do sapo, pessoal? O verde, muito bem. E o que mais que tem nessa capinha desse livro, hein? Muito bem, tem bandeirinhas. E vamos lá, o casamento matuto da bicharada. Esse livro também faz parte da coleção Mais Paik, tá bom? Do estado do Ceará. E a autora dedicou esse livro à dona Anitinha, minha mãe, por tantas histórias contadas na infância. As minhas sobrinhas, Ana Letícia, Maria Elis e Maria Emília, pela inspiração constante. Eita, pessoal! Certa vez lá no sertão, inventou-se um arraiá e um casamento matuto, que igual não haverá. Foi a festa mais bonita que se deu no Ceará. Eita, olha gente, que coisa linda, que imagem linda, colorida, com bandeiras, balões, casinhas, casinhas, cactos e a igrejinha. O sapo, foi ou não foi, era o noivo da ocasião. Dona Gia, sua noiva, o peru, o sacristão. Seu marreco foi o padre, rezou missa e louvação. O tio testemunhou o casório naquele dia. O delegado Tatu garantiu a alegria. O capote foi soldado e o calango foi o vigia. Para tocar na festança desse grande casamento, o sanfoneiro pré-á afinou seu instrumento. Dê um pandeiro ao grilo e usa a bomba ao jumento. O louva-a-deus e a tanajura começaram a dançar. O vagalume e a borboleta resolveram imitar. A muriçoca, sua rabeca, não parava de tocar. A lagarta trouxe a gaita, a lagartixa e o tamborim, no violão o emboá e na viola o cupim. Dona Mosca acompanhava, assobiando seu flautim. Quando a noiva disse o sim, Dona Pata apareceu. Parem logo esse casamento, que esse sapo é todo meu. Começou-se um alvoroço e desse jeito aconteceu. Eita, pessoal! A cigarra foi dizendo que aquilo não entendia. Como é que pode, Dona Pata, encerrar toda a alegria? Acabando, de repente, o casamento da gia. Foi aí que se ouviu. Minha gente, olhe só! Isso é uma brincadeira! Disse o galo carijó, acalmando a bicharada com o seu cocoricó. Deu-se grande gargalhada e a festa continuou. Foi até o amanhecer e ninguém nem se cansou. Desse jeito aconteceu a coruja que me contou. E fim da nossa história, pessoal. Aqui estão os autores do nosso livrinho, tá? Da nossa historinha de hoje. A Nielia Ribeiro e o ilustrador Hudson Duarte, tá? Gostaram da historinha, pessoal? Eu adorei! E é uma historinha muito divertida, com um final bem divertido, bem diferente. Mas ainda bem que deu tudo certo, não é? E era só uma brincadeira da Dona Pata. Ufa! Que bom! E a Tia Lilia vai ficando por aqui. E um beijão e um abraço pra todos vocês, tá? Tchau, pessoal!